Edu, o que eu preciso fazer pra você acreditar em mim? Não é possível que você vai acreditar mais num peão na fazenda do que em mim. Claro que eu tenho motivos pra isso. Você me deu motivos pra isso. Eu tenho minhas razões. Eu juro, Edu. Eu nunca me deitei com esse homem. Imagina! A verdade é que ele sempre foi louco por mim. Mas é aquela velha história. Um empregado da fazenda louco pela filha do patrão. Isso é mentira, Maria. Isso é mentira de novo? A gente deitou e não foi uma vez só, não. Foi muitas! Quer dizer, tranquilo. Mesmo depois da gente namorando, você continuava. Não! Não? Quer dizer... Professor, eu não lembro a quantidade de vezes que eu fiquei esperando a Melinha na estrada quando ela ia fazer visita pra você em São Paulo. Você ainda teve coragem de fazer aquele escândalo todo por causa da Clara que nunca teve nada comigo. Ai, amor, pelo amor de Deus, você não precisa ficar com ciúme. Eu nunca que eu ia te trocar por um peão da fazenda. Tudo que ele está dizendo é mentira. Meu Deus! Essa hipocrisia é a beira doença. Você é doente. Você é doente! Edu, pelo amor de Deus! Eu não quero mais falar nada com você. Nada! Nada. Eu só quero que você tire essa história limpa. Faça um exame pra provar se esse filho é meu mesmo ou não. Só isso que eu quero de você. Eu faço, Edu. Eu faço quantos exames você quiser. É só depois que o bebê nascer. Você está querendo me molhar de novo, não está? Não, não, meu amor, não é isso. É que eu conheço esse exame e eu já me formei. Ele faz um furo na barriga e ele colhe o líquido amniótico. Eu não quero, Edu. O exame é muito perigoso. O bebê pode correr risco e eu não quero que o nosso bebê corra nenhum risco, Edu. É isso. Pra quem até pouco tempo atrás queria fazer um aborto? Você deve estar muito preocupada mesmo com o que esse exame pode causar de mal a esse bebê, né? Isso é verdade, Amélia. Você queria tirar o nosso filho, Amélia? O filho é dele! Isso você vai ter que provar. Não, não, não. Música Música F provincia Música 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 Ai, meu amor.